Conheça a oficina mecânica Bug Center de Pindorama, São Paulo, especializado em fabricação e manutenção de veículos off-road. Entre em contato através do telefone e fale com o Marcelo. Fala galera, beleza meus queridos? Hoje foi dia de vender seguro. Eu e minha família somos representantes da Autobem, cooperativa de seguros, mútua de proteção para pesados. Proteja seu caminhão. A maior cooperativa do Brasil, com mais de 30 mil veículos segurados. A grande maioria caminhões, especializados em veículos pesados. Beleza meus queridos? Deixe seu like, vem com nós, que está tendo muitos preparativos para a raposa correr no arrancadão que vai ter em Ibaté, São Paulo. Essa é a panduzinha que deu um pequeno problema, mas já foi resolvido. Hoje estou indo lá no preparador, Daniel de Cândido, um forte abraço. O bicho é brabo, o maluco é o próis. Daniel, Cândido Rodrigues. Fui muito bem atendido pela Pandu. Pandu, aqui de São José do Rio Preto. Muito bem atendido, gente. O suporte excelente. Bastante gente falando para mim, cara, agora você vai conhecer a Pandu e tal. Suporte ruim, não atende. E assim, assado. Mandei lá. Cara, mandei no domingo de tarde. Na segunda-feira, sete e meia da manhã, veio o e-mail. A gente resolve tal, tal. Só trazer aqui, passou o zap. Vem aqui e tal, a gente já faz. Em dois dias estava pronto. Precisou trocar, não sei o que, do driver lá, dos bicos, dos transistors, sei lá o que que é lá. E o sensor MAP, estava com problema. A minha é a EFI 4, gente. Pandu EFI 4. Tem 12 anos, 12 anos. E ainda funciona muito bem, hein. Beleza, queridos? Vamos lá, a gente vai abastecer a gaiola e vamos para a Canto Rodrigues. Levar para o nosso preparador brabo. Vem com o nosso bagulho, é? E deixa o like. Golzinho mil, meu parceiro. Chega a miar. A gaiola verde veio fazer uma revisão. Limpeza de bicos, troca de óleo, troca de filtro, troca de filtro de combustível. E algumas cositas a más. Será que ficou boa? Esta é a Fulltech FT300. Dá uma olhadinha como que é que funciona as regulagens dela. É aí que a gente faz os mapas, faz as alterações e tudo que precisa para acertar. Esse é o menino preparador brabo de Canto e do Rodrigues. Está aqui conferindo o ponto. Galera, a raposa trocou de cor. Mentira. Essa é a do meu irmão. Ficou pronta, estava fazendo revisões. E a raposa está lá, acabando de montar. Vai demorar um tempinho ainda. Vamos ver se até amanhã fica pronta. Vamos ver se vai dar tudo certo. Pô, arranca dom em Ibaté, São Paulo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Ative o sino. Tamo junto. Vem com nós. Vem com nós.